Fala guerreiros, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui besurado com vocês No vídeo de hoje, vim aqui responder algumas dúvidas sobre o TAF da seleção complementar Agora em 2023, né? Estou recebendo várias mensagens de vocês, perguntando o que acontece Quais exercícios são cobrados, se é pra levar short, se é pra levar garrafa Várias perguntas que eu vou estar respondendo no vídeo de hoje Lembrando que essas perguntas eu peguei nos comentários do vídeo anterior Então se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Já aproveita aí pra deixar nos comentários, beleza? Tô lendo todos e respondendo em vídeo, beleza? Não esquece também de deixar o like aí e se inscrever no canal Caso não for inscrito, tão vindo forte aí em 2023 Então já fortalece aí o canal, beleza? Então bora lá pagar o bisu Rapaziada, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é Quem fez o TAF na seleção geral, vai fazer na seleção complementar? Depende, isso depende muito Eu já falei pra vocês que isso tudo depende de quartel pra quartel, de região pra região Alguns quartéis, eles fazem o TAF aí na seleção geral e não fazem na seleção complementar Outros quartéis fazem na seleção complementar e não fazem na seleção geral E outros quartéis fazem na seleção geral e na seleção complementar Vocês estão vendo? Então tudo depende de quartel pra quartel Porém, bisu é ficar preparado Tem que se preparar pra você não ser dispensado Ou pior, pra você não passar vergonha, não passar perrengue lá na frente de todo mundo, beleza? Mas vou pagar o bisu pra você Então já entendeu, né? Tudo depende de quartel pra quartel Então você que fez na seleção geral, muito provavelmente vai fazer na seleção complementar também Uma das perguntas, um dos comentários aí que tinha mais like aí, né? No comentário do vídeo anterior Era o que acontece no TAF, né? No TAF aí, cara, acontece a avaliação de aptidão física Na teoria aí, cara, na teoria, né? Se você não tem aptidão física Você também não consegue fazer uma marcha de 2KM, de 5KM, de 7KM armado e equipado Se você não consegue nem fazer um exercício físico ali, cara Uma flexão, uma barra Você não consegue fazer uma marcha armada e equipado Na teoria, beleza? Então o TAF serve pra isso, cara Avaliar a sua aptidão física O segundo comentário aqui tinha bastante like, né? Precisa levar short? Rapaziada, quando for pra levar alguma coisa Eles vão mandar Se for pra levar caneta, papel, RG, currículo, certificado, short Eles vão mandar Não tem como você... Ah, tem que levar isso, tem que levar aquilo Eles mandaram Se eles não mandaram, não tem que levar Agora se eles mandaram, se eles informaram Se eles orientaram Aí sim, tem que levar Terceiro comentário aí Que tinha também bastante like, né? Se tinha que levar algum tipo de garrafa Cara, garrafa você pode levar pra qualquer lugar, beleza? Coloca ali dentro da sua mochila e tudo mais Então você pode levar sem nenhum problema Lá dentro do quartel também tem bebedor Tem onde encher a garrafa d'água, né? Sem nenhum problema Pode levar a garrafa aí E até bisu você andar com a garrafa d'água, beleza? Quarto comentário aí Quais os exercícios são cobrados, né? Rapaziada, os exercícios são o mesmo Desde 1900 e quando a Xuxa era nova Flexão, barra, abdominal e corrida Sempre são esses exercícios Pra maioria dos quartéis Lembrando que quem vai pra brigada paraquedista Quem vai pra um quartel de operação especial Quem vai pra um quartel aí mais operacional Com certeza vai ter um TAF diferente É lógico, isso é fato, beleza? Mas pra grande maioria dos quartéis Que cobram aí, né? O TAF são esse exercício Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Na tela do computador, né? Que tem um vídeo no canal do Exército Mostrando como é que faz cada exercício, beleza? Se inscreve aí pra você não perder E o último comentário aí, né? Que é o que vocês mais perguntam Qual é o mínimo de cada exercício cobrado? Rapaziada, existe uma tabela aí, beleza? Mais ou menos assim Se eu achar, eu vou colocar na edição Se eu não achar, vocês vão imaginar aí Pra vocês entenderem como é que funciona Por exemplo, existe uma tabela lá Por idade e por exercício Por exemplo, você que tem 18 anos Você tem que fazer 10 flexões Pra quem tem 19 anos Tem que fazer 9 flexões Pra quem tem 20 anos Tem que fazer 8 flexões Pra quem tem 21 anos Tem que fazer... Tá entendendo? Então existe uma tabelinha Mais ou menos assim Pra cada tipo de exercício E é assim que eles avaliam A aptidão física Como é que tá a sua aptidão física Lógico, novamente A avaliação física aí Da seleção geral E da seleção complementar Pra ver se você realmente tem saúde ali Pra fazer algum tipo de atividade, beleza? Existe o TAF também Pra quem já tá incorporado Pra quem tá dentro aí do quartel Na verdade, existe 3 TAF, né? A cada 3 meses aí Existe um TAF Pra avaliar como é que tá A sua aptidão física Depois que você já tá dentro Trabalhando normal Tá incorporado e tudo mais, beleza? Quem já tá dentro do quartel aí Sabe o que eu tô falando, beleza? A cada 3 meses tem um TAF E você tem que tirar pelo menos ECA aí, né? Tirar excelente aí Pra você não ser dispensado, beleza? Você tem que tá com aptidão física aí Pra dar um aço Última coisa aqui Que eu quero falar pra vocês Ah, Faria Se eu não conseguir fazer flexão Se eu não conseguir fazer barra Se eu não conseguir correr Eu vou ser dispensado A questão é, rapaziada Que tem muitos guerreiros Que não conseguem fazer nada Vocês vão ver lá no dia, cara Não conseguem fazer nada Porém, tem um peixe segurando ele atrás E aí, acaba entrando Pra você que não tem peixe Aí você tem que dar o gás Não tem pra onde correr, beleza? Principalmente se você vai pra brigada paraquedista Se você vai pra um quartel mais operacional Pra polícia do exército Esses quartéis aí que são mais operacionais Mais tá, aí você tem que dar o gás, beleza? Porém, se você tem um peixe por trás Cara, fica tranquilo aí Porque tem muitos guerreiros Que não conseguem fazer simplesmente nada Não conseguem correr Não conseguem fazer barra Flexão Não faz nem 10 abdominal E mesmo assim consegue entrar Porque tem peixe Infelizmente, essa é a realidade, beleza? Então, respondi aqui Os comentários que tinha mais like aí No vídeo anterior, beleza? Se surgiu mais perguntas Dúvidas aí Deixe nos comentários Que eu vou estar selecionando Pra responder no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham pegado o bizu Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito E tamo junto de mais Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui